Quero falar da Drogal, continua a promoção de descontos incríveis na Drogal. Gente, tô falando do hidratante corporal da Nivea, 20,89, 400 ml desse hidratante corporal. Você levando duas embalagens, você vai usar, né? Você vai usar o creme. Leve duas, porque daí você tem uma economia de 5 reais. Sai 14,59 cada, 14,59 cada. Tem também conjunto de xampu e condicionador da Eusebio L'Oreal, de 30,49. O kit sai por apenas 25,89. Economia total pra você. Hidratante corporal 400 ml da Monange, de 16,99, por apenas 14,99. Gostou? Tem muito mais. Vá até a Drogal conferir. Dermocosméticos com descontos, genéricos com descontos, tudo na Drogal, gente. A Drogal entrega pra você também pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. A nossa farmácia é Drogal.